Agora, o que mais me surpreendeu é que eu tenho que dizer algo disso. Eu acho que é a reação do Sr. Ivo Valdez e da OPA. OPA é uma organização que representa o pensionado, que não tem uma política aqui. E, por isso, o Sr. Valdez está mal informando a comunidade para servir o interesse político ou o interesse ajeno. Eu vou repetir, nenhum ministro e seguro ministro do meu partido, do MAP, por método de investigação. Nós temos que respeitar o Ministério Público, nós temos que respeitar a regla e lei, e respeito com cerca de pessoas que estão em nós. E não é o único partido que pode ser aqui na Aruba. Pois, com essa aqui, eu quero dizer que qualquer mentira que vem em nossa direção, eu estou a tomar uma série e eu estou a reaccionar para mim. Eu me surpreendi com o Sr. Ivo Valdez, seu comentário sobre recentemente, que eu tenho uma boa reunião com ele e com o OPA, que eu quero invitar o Sr. Jacobs, do AZF e do SVB, para estar presente na reunião. Eu me alugue durante a reunião em Anan, com o OPA, da Raya, reunião, cada quartal, com o AZF e do SVB, para ter se preocupação de pensionado em diante, você aceita a responsabilidade do OPA, ter se preocupação de pensionado em diante, e eu me alugue com todo o quartal, não se senta na mesa, já não se senta um viajo acaba, que vem, a mim, de caso aqui, eu me quero dizer, Sr. Valdez, a política para o político não, e por favor, siga traja, arriba e interesse nos pensionados não. Em todo caso, a mim, sim, eu sigo traja para ajudar nos pensionados não, e, de caso aqui nao, atroba-me, eu me surpreendi com a reação assim, na Mestre Rabin, mas não está na guia para o que que está.